Vamos andar, vamos andar! Na frente é melhor? Que é isso? Vamos na frente! De cavar! Neste grama! Eu acho que tem um trigo ordenado que ele tem aqui, eu tenho que ver que ele tem! Olha o final de novo Viet! A gente tá limando. A gente tem da rosca. A gente limpa na nada. Para de se mexer. Para de se mexer. Espera que a gente se virar aqui cara, a gente que vai se virar. Agora vai se virar. Vai, vai vai pra ele. O que é isso? O que é isso? Não, não, não! A ver o que é nosso topo? O que é isso? O que é isso? Não, não, não! Não, não! Mano! Mano, gente! Mano, gente! Mano, cara! Ako, um clabirinto! Estou te filmando! Agora está ficando bom! Estou muito tonto! Estou muito tonto! Estou muito tonto! Vamos avançando! Estou muito tonto! Puxa pininho! Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso?